Os 25 anos que a ADPP celebra hoje, significa para mim uma grande história. Uma grande história porque também foi só fruto desta formação. E para além de ser fruto, é porque nós acabamos influenciando as comunidades de tal sorte que hoje, lá onde não havia professor, hoje temos professor. E os alunos apaixonados com o tipo de formação que a ADPP celebra nas localidades, tendo em conta o desenvolvimento não só comunitário, mas também o desenvolvimento psico-pedagógico das próprias crianças e a entrega que os professores formados por estas escolas dão a essas crianças. Então 25 anos é 25 anos de mais desenvolvimento, é 25 anos de mais abrangência, porque há zonas que não tem professor, mas o professor formado pela ADPP lá chega sem nenhuma sombra de dúvida e lá faz as suas atividades e bem preparado para desenvolver as comunidades sem problemas.